Olá galera, aqui me fala, cantor Wagner Matz. Quero agradecer a todos vocês aqui do Japão por ter acompanhado minha carreira. Quase dois anos aí de trajetória aqui. Agradeço o seu apoio, a mídia local, as comitivas, as pessoas que me acompanhou. Dedicou o seu tempo por estar junto comigo, ao Minas Car, ao Mineiro, meu empresário, ao pessoal da Top BR aí que sempre está me acompanhando, e a todas as outras mídias locais. Um forte abraço pra vocês e logo mais, até logo, né? Quem sabe a gente volta aí mais pra frente pra estar fazendo super show pra vocês aí, hein? Abração, e a gente vai estar divulgando diariamente vídeos, entrevistas no Brasil, shows vai estar postando nas minhas redes sociais aí, Wagner Matz, Sertenejo, e o Instagram Wagner Matz, ponto oficial aí. Acompanha a gente aí, abração, beijão pra todos vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.